Se você falar que está gravando, eu começo. Quarta sessão extraordinária do dia 19 de junho de 2020. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a quarta sessão extraordinária do ano de 2020 e convido a todos os presentes que acompanham a leitura de um texto bíblico. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Palavras do Senhor. Passaremos agora a leitura da ordem do dia. Em primeira e única discussão em votação, projeto de lei número 19 de 2020, de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto que dispõe sob a contratação por tempo determinado do cargo de educador social para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal. Acompanham um projeto, pareceres da Comissão de Justiça, Legislação e Redação e também da Comissão de Finanças e Orçamento. Ambas as comissões com pareceres favoráveis. Coloco o projeto em discussão. Uma palavra, vereador Júnior. Bom dia, presidente. Bom dia aos demais pares. Ontem eu estive conversando com a gerente de assistência social, a Marisela, para saber explicar esse projeto e o que a gente quer, de fato, um projeto de sua importância para, principalmente, o funcionamento da assistência social, a procedura de apoio das pessoas mais vulneráveis, das pessoas que estão aí à margem, e, por isso, para se dizer, à margem da sociedade. Então, esse projeto, o Perfe, diretamente, é o Programa do Perfeito Federal, no tempo que eles são ansiosos pela nossa aprovação. No tempo que vai ser de grande valia, essa aprovação que vai lá nessa carta. Obrigado, vereador Júnior. Coloco em votação e solicito que ao ser chamado, manifesta-se favorável, ao contrário ao referido projeto. Vereador Antônio Carlos Clem. A bola. Vereador Claudio César Paulino da Silva. A bola. Vereador Eurídio Rodrigues. A bola. Vereador Ederson Dutra. A bola. Vereador Fabiano Domingos dos Santos. A bola. Vereador Jaimir José da Silva. A bola. A bola. A bola. A bola. Vereador Josias de Carvalho. A bola. Vereadora Luiz Zellerbrock. A bola. Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior. A bola. A bola. Vereador Marcio André Escarlaçara. A bola. Favorável. Vereadora Maria Cristina Tessolini Gradela. Favorável. Vereadora Rosângela Faria Sofa. Favorável. Declaro o projeto de lei número 19 de 2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, aprovado, sendo 12 votos favoráveis, em primeira e única discussão e votação. Nada mais havendo a tratar, na presente sessão, sobre a proteção de Deus, dou por encerrados trabalhos. Diquí存unhas, sobre a proteção de Deus, dou por encerrados, tratado de Deus, doué efeito. Une vastara ordem zero é assim, cari bogus 파 maho para